Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou o Luciano Teixeira. Bom dia, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um Jornal da Rede Alespe. Jornal da Rede Alespe. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos diariamente para você todas as atualizações e informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores parlamentares, trabalhos no Legislativo e a plataforma digital. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alespe. Bem, Tayana, a gente já começa dando um giro informativo aí via Skype, com os nossos repórteres trazendo aí muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alespe. Quem está com a gente no Skype? Conta pra mim. Bom dia, Júlia. O que você traz de informação para a gente hoje? É a Júlia Stanzione que está com a gente hoje. É isso mesmo. Tayana Teixeira, Tayana Conrad. Bom dia para vocês, logo no início do Jornal. Bom dia. Pois é, e a gente já fala do que aconteceu ontem à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo, de modo remoto. Mais um ato solene aconteceu com a transmissão da Rede Alespe. Foi um ato solene em comemoração do Dia do Agricultor, que foi comemorado no dia 28 de julho. Ontem nós tivemos esse ato solene em ambiente virtual, foi promovida pela Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, SP Agro, que tem o deputado Itamar Borges como coordenador, ele que conduziu esse ato solene ontem na nossa Casa Legislativa, em conjunto com o Fórum Paulista de Agronegócio e a Frente Parlamentar Agropecuária, que é também composta por integrantes do Congresso Nacional. Lembrando, né, Luciano, Tayana, nós falamos aqui no Jornal da Rede Alespe, nas últimas semanas, justamente sobre a importância do agronegócio, não só para o Estado de São Paulo, mas também como impulso para a economia do Brasil nessa pós-pandemia, o quanto o agronegócio se tornou ainda mais fundamental nesse momento de transição da pandemia, de reabertura, então, só um dado importante, as exportações de agronegócio paulista cresceram 10% só nesse primeiro semestre de 2020, resultaram, então, um saldo positivo em 2019, é por isso que nós ouvimos aqui também o presidente da Embrapa, outros representantes do agronegócio, até mesmo o secretário de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo, que também participou desse ato solene, contando e falando e dizendo da importância do agronegócio para o Estado de São Paulo e também o Parlamento paulista tem esse olhar dedicado ao agronegócio com o deputado Itamar Borges, do MDB, que falou muito sobre essa importância dessa comunicação entre legislativo, agricultor, do impulsionar a agricultura. O Luciano conhece muito sobre o agro, sempre fala sobre a importância do agro, então, a gente traz para o legislativo um momento de agradecimento ao agricultor e também dizendo o quanto era importante para essa retomada da economia, né, Luciano? Pois é, eu já fui repórter de agro, né, então eu gosto muito, assim, já trabalhava viajando, viajava para o Maranhão, viajava para Mato Grosso e tal. E a importância estratégica de São Paulo... ...rotas de saída das nossas exportações do agro, né, que é o Porto de Santos. Então, as commodities vêm lá, principalmente do Mato Grosso, o Sul tem o seu porto lá, o Nordeste também tem o Porto de Itaqui, mas, assim, São Paulo tem uma posição hoje estratégica para o agro, né, além de ter produção de várias... setor sucro-alcooleiro aqui no interior do Estado, né, então, São Paulo tem uma importância hoje muito estratégica para o agro e para as exportações brasileiras. E, justamente, tanto o deputado Itamar Borges quanto o deputado Fernando Cury destacaram a importância da frente parlamentar voltada ao agronegócio que foi instituído em maio de 2019 aqui na Assembleia Legislativa. Também o deputado Itamar Borges lembrou, destacou, né, que são 160 anos do Ministério da Agricultura, Então, a gente vê que a agricultura e o agro é histórico também, né, Luciano, não só nesse momento, Tayana, não só nesse momento da pandemia, de se impulsionar novamente a economia de São Paulo e do Brasil, mas é algo histórico que é próprio do Brasil. O evento também colocou com a presença do deputado Barros Munhoz, do PSB, do próprio Fernando Cury, como eu acabei de falar, do Cidadania, e do deputado federal Arnaldo Jardim. Também participaram do evento os produtores Antônio Capellini e filho Vitor Capellini. E o coordenador do Fórum Paulista de Agronegócio, o Edivaldo Del Grande, além do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, só lembrando, se eu não me engano, há duas semanas nós escutamos o secretário Gustavo Junqueira, aqui no Jornal da Rede Alespe, e ele falava o quanto o setor do agronegócio, o quanto os produtores foram importantes para esse início de pandemia há quase quatro meses, para que São Paulo e todo o estado de São Paulo não sofresse um desabastecimento, que a preocupação das pessoas era justamente chegar num supermercado e não ter nada para comprar, naquele momento que ninguém sabia o quanto tempo ficaria em casa, se poderia sair para comprar alguma coisa. Então é importante destacar essa fala do secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, nesse momento do Jornal da Rede Alespe, e também ontem participando desse ato solene, relembrando, a gente sempre fala aqui, que a Rede Alespe transmite tudo o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ato solene, em forma, de modo remoto, também as comissões que acontecem na casa, é importante destacar e dizer para a população o quanto essas pessoas são importantes, que às vezes a gente deixa de lado um pouquinho o produtor, a gente vai lá no supermercado, compra coisa, diz que tem um preço, tem um outro, mas a gente não sabe todo o trabalho que é feito por trás disso, né, Luciano, Tayana? Julio, então, ia falar disso, nós falamos muito, a gente exalta muito a questão dos produtores de soja, dos produtores de milho no nosso país, mas assim, o pequeno agricultor é a maioria, os pequenos agricultores que trabalham nos cinturões verdes, aqui em volta de São Paulo, em outras cidades do Estado, outras grandes cidades do Estado, ele é essencial, né, quer dizer, é esse pequeno agricultor que vai levar o alimento ali para os sacolões, para os supermercados, né, que vai abastecer as cidades, né, então, temos que ressaltar a importância desses pequenos agricultores e agradecer o trabalho deles, né, porque eles estão ali todos os dias, ali, quatro, cinco horas da manhã e vão o dia inteiro, né, para abastecer, enfim, para trazer alimento até a gente. Justamente, e outro ponto destacado ontem no ato soleno, em comemoração do Dia do Agricultor, foi do deputado Barros Munhoz, que agradeceu o cooperativismo de crédito e o cooperativismo de forma geral, que é importante justamente também esses cooperativismos, né, em todo o Estado de São Paulo, para justamente esses pequenos produtores poderem escoar a sua produção e, assim, o Jornal da Rede Alésbio é sempre muito ligado em tudo que acontece, também nas últimas semanas nós trouxemos um especialista aqui no Jornal da Rede Alésbio para falar sobre cooperativismo, então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona o cooperativismo, esse sistema e tudo mais, corre lá também no YouTube, no canal da Rede Alésbio, lá no YouTube, para saber um pouquinho mais e as nossas produtoras trouxeram, então, um especialista para falar sobre cooperativismo e o quanto esse novo modo de se fazer economia funciona e isso funciona muito no agronegócio, Tayana, Luciano. Funciona, a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, aqui um Estado vizinho, que é o Paraná, que tem grandes e eficientes cooperativas, é um exemplo a ser seguido, né, para todo o Brasil, o Paraná se organizou já há bastante tempo e funciona, viu, funciona para pequenos produtores, conseguem negociar preços de insumos, né, para a sua plantação, mais baratos, é uma alternativa muito viável, muito bacana e que os produtores do Estado de São Paulo, né, devem seguir cada vez mais. É isso mesmo, Luciano. E a gente reforça aqui, né, que todos esses movimentos que a Assembleia Legislativa de São Paulo faz com o ato solene, com o sessão solene, é um reconhecimento para essa gente que se sente representada pelos deputados na nossa Casa Parlamentar, não é, Luciano, Tayana? Então, é importante essa via de mão dupla, esse reconhecimento e mostrar o quanto se tem feito também por esse trabalho, nesse nosso interiorzão, né, é tão gostoso quando a gente vai para o interior, eu sempre falo isso aqui, quando eu tenho oportunidade, quando a gente vai para o interior, quando a gente podia viajar, né, agora a gente fica quietinha em casa, mas é legal você ver as plantações, as canas de açúcar, as plantações de laranja ali no interior, visualmente é muito bonito e a gente não sabe, às vezes, valorizar toda essa produção aqui no Estado de São Paulo, né, Luciano? Pois é, não, vamos valorizar e a casa está homenageando, né, e vive homenageando os agricultores, né? Justamente, e por isso que a gente reforça e se torna tão importante e se tornou tão importante nesse momento até de pandemia não ter parado, né? Nós continuamos aqui trabalhando na Rede Alespa, os parlamentares continuam trabalhando também para dizer para você que está em casa assistindo e nos ouvindo agora o quanto cada pedacinho da sociedade é importante e se tornou ainda mais essencial nesse momento de pandemia, meninos? Pois é, e o agro, durante a pandemia, durante a crise, né, que a gente teve uma diminuição das atividades econômicas, o agro cresceu. Você falou aí 10% no Estado de São Paulo, outros lugares também, as exportações aumentaram, já tinha uma importância grande na economia brasileira, no PIB brasileiro, e durante a pandemia essa participação aumentou ainda mais e a gente já, desde os anos 90, tem, Tayana, uma tendência a aumentar a produção, a gente triplicou a nossa produção hoje no Brasil sem avançar, muitas vezes, avançar em áreas de floresta, né, que a gente tem muitas terras aí que podem ser aproveitadas sem você ter que invadir uma floresta. e, então, assim, o agro cada vez mais tomando uma importância na nossa economia e crescendo durante a pandemia. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Imagina, bom jornal, bom trabalho para vocês, Luciano Tayana. Para nós. Obrigada. Bem, pessoal, por iniciativa do deputado Itamar Borges, do MDB, o presidente da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar do Agronegócio, Paulista da Alespe, foi realizado aí um ato solene, como a Júlio falou aí, né, de forma virtual, em homenagem ao Dia do Agricultor. O evento contou com a presença dos deputados Barros Munhoz, do PSB, Fernando Cury, do Cidadania, e o deputado federal Arnaldo Jardim, também do Cidadania. Além dos parlamentares, estiveram no evento os representantes dos produtores, o Antônio Campanelli, e o filho dele, o Vitor Campanelli. Hoje, o agro realmente ocupa uma posição importantíssima na recuperação da nossa economia, e hoje, ele, além de alimentar muito bem os mais de 200 milhões de brasileiros, contribui muito para a alimentação, com o seu excedente de produção, muito para a alimentação, grande parte da humanidade. Nesse momento de pandemia, eu acho que o agro mostrou ainda mais o seu valor, não só o valor na balança comercial, nas exportações, no PIB nosso, mas o valor de fazer o trabalho dele, de colocar comida no prato de todo mundo, todo dia, né? Também compareceram ao evento o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Divaldo Del Grande, o secretário da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, e o veterinário Ariel Mendes. O deputado Itamar Borges abriu o evento, destacando que dia 28 de julho é o Dia do Agricultor, data em que também foi comemorado 160 anos do Ministério da Agricultura. O parlamentar lembrou ainda que o dia 11 de novembro, que no dia 11 de novembro, a Secretaria da Agricultura comemora 129 anos de história. O deputado ressaltou a importância do agricultor brasileiro. Hoje nós exportamos para mais de 160 países e isso, boa parte desses alimentos que são produzidos, também ficam no mercado interno, para abastecir a nossa população a um custo baixíssimo. Tivemos exemplo disso agora na pandemia, quando o setor não parou e continuou produzindo alimento, que foi fundamental para evitar o caos social. Portanto, nós temos aqui no Brasil um produtor que é um batalhador, que está sujeito às mais diversas ocorrências, seja de intempéries climáticas, que nem sempre pode contar com o seguro rural, as pragas também, que possa cobrir os seus prejuízos. E nós estamos atentos a isso, a Frente Parlamentar, o Fórum, para contribuir na criação de um ambiente regulatório e para ajudar na definição de políticas públicas que venham a permitir que os produtores tenham renda e que possam adequar as suas propriedades rurais com equipamentos e tecnologia. O deputado Fernando Cury destacou a importância da Frente Parlamentar pelo agronegócio, que foi criada na Assembleia Legislativa em maio de 2019. O parlamentar parabenizou a todos os produtores paulistas. Eu acho que a gente tem muito o que comemorar, comemorar não só o Dia do Agricultor, mas de todo o homem do campo, do produtor rural de uma forma geral, de toda a cadeia produtiva, porque eu acho que é chovendo molhado, mas é sempre importante a gente dizer que realmente o agronegócio é a salvação da lavoura, da balança comercial do nosso país. E eu tenho certeza que o Brasil tem o potencial, inclusive a Melissa Tereza Cristina fala muito isso, de ser a maior potência do agronegócio no mundo. Mas nós temos que vencer obstáculos importantes. Alguns obstáculos a gente vem vencendo, a gente vem conseguindo avançar. Mas nós temos que combater as notícias falsas, a falta de informação no primeiro momento, no segundo momento as notícias falsas, e pior do que isso as notícias mentirosas, maldosas, que sempre procuram denegrir a imagem do produtor rural e do homem do campo. O deputado Barros Munhoz lembrou quando foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá em 1993, e apoiou o setor agro com 7,5 bilhões de dólares na época. Ele falou da importância do trabalho realizado pela Frente Parlamentar da Agricultura aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conseguimos aprovar o projeto do agrotóxico, do uso do agrotóxico aqui, da comercialização, que, comparado com o projeto do agrotóxico que está lá em Brasília há mais de 20 anos, mostra quanto a nossa Assembleia teve a capacidade de conciliar, de vencer obstáculos. E, se Deus quiser, assim ela vai continuar. O agricultor brasileiro vai salvar esse Brasil. O secretário da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, reforçou os trabalhos que a Secretaria vem fazendo para melhorar o setor do agronegócio no Estado. Acho que a gente tem tentado contribuir um pouco porque o tempo é, sem dúvida alguma, conhecido pelo agricultor como o tempo que precisa ser aproveitado. O tempo não é um tempo, não é perdido no espaço. No momento que começa a chover no final de setembro, nós temos que aproveitar, tem uma janela para plantar. Se não plantar, você vai perder a oportunidade, você vai perder o tempo que te deram e, depois, só na próxima oportunidade. Se não alimentar o gado na hora certa, vai perder o tempo, vai perder a oportunidade, vai perder dinheiro. Então, na agricultura, nós temos sempre essa relação com o tempo, seja o clima, seja a hora, que precisa ser respeitado. Se não for respeitado, você não consegue ser um bom agricultor. Então, não podemos pensar apenas no faturamento do Brasil. Vamos faturar mais, vamos exportar mais, vamos produzir mais, se o nosso produtor não tiver renda, não tiver margem, não tiver condições de tocar o seu negócio com dignidade e com segurança. Então, acho que nós precisamos, de fato, debater o ecossistema do produtor rural, porque, se não, nós vamos transformar o produtor rural em estatística. Nós vamos transformar o produtor rural em um meio, um meio para se obter essa exportação, essa divisa, esse superávit. E deve ser o contrário. Isso deve ser a consequência de uma boa vida do produtor, de um agricultor que, de fato, é honrado pela sociedade, é respeitado e tem o seu papel escutado e não toda vez tendo que gritar para ser ouvido. O deputado federal Arnaldo Jardim finalizou parabenizando o Parlamento Paulista pela iniciativa e destacou ações em defesa do agronegócio. Nós não podemos permitir ideologização do comércio internacional. Ó, nós queremos negociar com todos, nós precisamos de ter todos os mercados abertos, não há por que fazer restrições. O agro que se faz em São Paulo e no Brasil é sustentável. É o programa agricultura de baixo carbono, é a integração lavoura, pecuária, floresta que nós temos, é o programa de preservação de solos que é desenvolvido, portanto, nós temos, está certo? Uma agricultura que tem uma marca mundial em termos de sustentabilidade, temos muito orgulho com relação a isso. Jornal da Rede Alespe. Bem, já está em fase de formalização de convênio a pavimentação da estrada de Furuyama, em Suzano. O investimento será de aproximadamente 5 milhões de reais, custeado pelo governo do Estado. A obra faz parte do pacote de estradas que o deputado Estevam Galvão, do Democratas, solicitou ao governador João Dória. Suzano será contemplada com investimentos das estradas dos Fernandes, Caulim e Estrada dos Neves. Esta última, localizada no bairro da Casa Branca, possui cerca de 2,1 quilômetros de extensão e oferece ligação direta com o Fernandes e a estrada do viaduto. As obras já estavam autorizadas pelo governador, mas com a chegada da pandemia, acabou atrasando bastante o processo. Mas a Furuyama já vai começar e a próxima a ser contratada é a do Fernandes, afirmou o deputado. O deputado afirmou que é uma luta antiga e que, embora já tenha projeto executivo pronto, não saiu do papel. E que é preciso que, ao menos, de forma emergencial, seja pavimentado os 5 quilômetros de terra no trecho de Suzano. A via, que se estende até Mogi das Cruzes, oferece acesso ao litoral pela Mogi Bertioga e ao litoral sul pela rodovia Índio Tibiriçá. Bem, pessoal, durante a coletiva de imprensa realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, o governo paulista anunciou que São Paulo é o primeiro estado do Brasil a aprovar o novo currículo do ensino médio. O estado de São Paulo saiu na frente a elaborar a mudança curricular determinada pela lei do novo ensino médio. O novo currículo de ensino médio de São Paulo terá 12 opções de cursos, que permitirá aos alunos a escolha da disciplina ou das disciplinas com as quais eles mais se identificam. O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, fez uma rápida explanação sobre as novidades para os estudantes e os docentes. Raquel Teixeira, que junta-se à equipe em uma das áreas mais fundamentais, que é a formação de professores. Valorizar, apoiar, trabalhar com professores é fundamental, senão nada vai andar. E a formação, certamente, precisa ser central. E nós entendemos, acreditamos, que com tudo que estamos trabalhando e com o que podemos fazer, podemos ser uma referência, no Brasil e no mundo, de formação de professores. E a Raquel Teixeira, uma das mulheres mais competentes com quem já tive a oportunidade de conviver. E fico muito feliz de tê-la aqui. Raquel, compondo a equipe, junto comigo, com o Haroldo, com a Renilda e com esse time grande da educação. Seja muito bem-vinda, amiga. Pode passar, muito brevemente, acho que todos acompanharam todos os debates da reforma do ensino médio. A gente precisa começar dizendo que a perspectiva dos estudantes é, sim, de uma mudança. Lá, já na época, 87% dos jovens queriam essa mudança baseada na vocação. Há poucos dias atrás, fizemos uma pesquisa com estudantes, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para, justamente, perguntar aos jovens que estão no ensino médio e noturno o que eles gostariam. 76%, por exemplo, pediu para ter um currículo diferente e com a introdução de itinerários formativos na área técnica e profissional. Então, a vontade dos jovens está muito clara. Pode passar? Outra coisa, os próprios professores, nossos docentes, entendem que é uma mudança importante, até pela atratividade que nós devemos ter com os nossos jovens, com a possibilidade de que eles possam se aprofundar em uma área a mais, dando, assim, a todos os professores de todos os componentes curriculares a possibilidade de se aprofundar no seu tema com os estudantes que mais desejam. Pode passar? O que nós fizemos agora, ao longo dessa gestão, já, desde o início? Em 2019, nós fizemos uma formação em projeto de vida, eletivas e tecnologias, e começamos a implementar isso no ano de 2020. Tivemos uma escuta muito ampla à rede sobre o currículo do ensino médio, começado em 2019 e avançando até o ano de 2020, com uma consulta pública, seminários e tudo isso. E agora chegamos à aprovação e homologação do novo currículo do ensino médio do Estado de São Paulo, o primeiro do Brasil, dentro desses novos parâmetros. Pode passar? Algo importante, nós tivemos, somente no período agora da pandemia, seis seminários, com 70 mil profissionais da rede participando, e uma consulta que envolveu mais de 98 mil participantes, em 397 mil contribuições, ou seja, um documento construído coletivamente com muitas críticas e sugestões vindas não só da rede, mas também de outros profissionais de outras áreas. Pode passar? Uma coisa importante, todos os componentes curriculares estão mantidos, todos eles são importantes, não existe uma hierarquia entre um e outro, isso é muito importante num currículo. Na formação geral básica, e eles terão a oportunidade, todos os componentes estarão também nos aprofundamentos dos itinerários formativos. O ingressante no ano de 2021 já poderá começar a escolher, lembrem-se, a partir da disciplina de projeto de vida, dos seus sonhos, do que ele deseja, como a escola poderá apoiá-lo. Então nós teremos a formação geral de 1.800 horas, e de 1.350 horas. Lembrando que a nova lei do ensino médio fala de 3.000 horas. O Estado de São Paulo já terá mais horas do que a própria lei nova prevê. Nós teremos 150 horas a mais, o que é uma novidade também importante e que São Paulo sai na frente. Pode passar? Aqui é importante lembrar que nós teremos o itinerário formativo, que é um conjunto de disciplinas, componentes, por exemplo, de linguagens, que tem lá língua portuguesa, literatura, educação física. Nós teremos um itinerário, por exemplo, nessa área. Outro de matemática, parecido com o que tem lá no Enem, ciências humanas e ciências da natureza. Mas ouvindo, uma das coisas que a lei trouxe como possibilidade é ter itinerários integrados. Por exemplo, se a gente quiser fazer linguagens e matemática, é um dos itinerários. A escola poderá ofertar linguagens e ciências humanas, por exemplo, ou matemática e ciências humanas. Por que não? Então, é um hall daqueles que a própria escola construirá com a sua comunidade escolar a partir do currículo aqui apresentado às ofertas dos nossos jovens. Lembrando que a formação técnica tem toda a gama e aqui a parceria com a Paula Souza é fundamental para que a gente possa ofertar tudo aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do século XXI. Lembrando algo que o nosso Conselho Estadual, a quem agradeço e faço um reconhecimento pelo grande trabalho na condução dessa discussão também, através do presidente Hubert e da professora Gislene, que foi a nossa relatora nesta matéria, também incluímos algo que é inovador e fundamental para o nosso país. É desde cedo, desde o ensino médio, estarmos incentivando as grandes mentes a serem professores, professoras para a transformação do nosso país. Nós precisamos acreditar e cada vez mais atrair talentos. O governador de São Paulo, João Dora, ressaltou ainda que pela segunda semana consecutiva, o Estado registrou redução nos índices de óbitos e internações por Covid-19. Uma ótima notícia. Houve uma diminuição de 8% no número de óbitos nesta última semana em relação à semana anterior. Na semana de 19 a 25 de julho, o Estado de São Paulo teve 1.870 óbitos. Nesta última semana, de 26 de julho a 1º de agosto, o número caiu para 1.719. 151 vítimas a menos. Portanto, 8% na queda de óbitos no Estado de São Paulo. É uma notícia importante, significativa e de impacto positivo, que nos enche de esperança. Também neste mesmo período, tivemos uma queda de 2.5% no número de internações por coronavírus no Estado de São Paulo. Entre 19 e 25 de julho, o Estado teve 12.874 internações. Nesta última semana, de 26 de julho a 1º de agosto, foram registrados 12.551 internações, menos 323 pessoas internadas. Portanto, repito, uma queda de 2.5% no número de internações. São boas notícias. Sim, boas notícias que precisam ser registradas. Mas com prudência, nós temos que manter o nosso foco, manter as medidas, continuar a quarentena, seguir tornando obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e recomendando a higienização das mãos e os procedimentos de cuidado com a própria saúde. E, obviamente, com todo o atendimento no sistema público e privado para os infectados pelo coronavírus. Mas, de fato, temos boas notícias nesta semana. Os dados positivos referentes à diminuição de mortes e de internações em decorrência do novo coronavírus também foram exaltados pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorinchen. Isso claramente se espelha, se reflete ao programa de testagem. Hoje atingimos 1 milhão e 788 mil testes, correspondendo a 25% do total de testes realizados no Brasil. Chegamos a níveis de testagem similares a países europeus, como a Noruega, como a Alemanha, com cerca de 23 mil testes todos os dias. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen, falou e destacou alguns dos resultados significativos do Plano São Paulo e fez um elogio especial às mulheres. A queda de óbitos desta semana foi de 5%, a semana epidemiológica 31%, mas a queda total acumulada é de mais de 40%. Nós chegamos a registrar no município patamares de cerca de 100 óbitos por dia. Hoje nós estamos em menos de 60 óbitos por dia. Nós precisamos relembrar isso, porque o patamar que nós temos hoje é o patamar da primeira quinzena de abril. Então nós voltamos ao patamar que nós tínhamos há mais de três meses atrás, quase quatro meses. Isso é muito importante. É uma conquista de todos nós que agora precisa ser mantida. Havia expectativa de todos também se a região metropolitana seguiria a mesma trajetória. E os dados que foram compartilhados hoje também nos trazem uma notícia muito importante. Em uma semana, de uma semana epidemiológica para outra, a região metropolitana teve uma redução de óbitos de 29%. Então nós estamos aqui num dia onde dados comprovam o que o esforço de todos, com essa retomada gradual e responsável, nós conseguimos juntos também controlar a pandemia, com essa união da saúde e da economia e com o esforço de todos. Com testagem também, eu queria destacar dois esforços que foram feitos. Além do que já foi dito pelo secretário Jean, é todo o trabalho que está sendo feito de testagem e o trabalho da vigilância epidemiológica. Não basta só testar. Nós precisamos testar para reduzir, sim, a subnotificação de casos. Aumentar a testagem, aumentar o número de casos confirmados é diferente de aumentar casos. Nós estamos aprendendo onde as pessoas que estão contaminadas estão para que nós possamos isolar essas pessoas e também isolar os seus contatos. É por isso que com isso a gente está conseguindo reduzir a taxa de internação e a taxa de óbitos. Esse trabalho precisa continuar sendo feito e expandido. Então é o esforço de profissionais de saúde que estão nas ruas diariamente, no celular, ajudando as famílias para que possam fazer o seu isolamento da melhor forma possível. A segunda coisa são os protocolos que todos estão seguindo. O uso das máscaras, higiene, álcool gel, distanciamento. E aí eu queria finalizar agradecendo novamente, como o governador João Dória colocou aqui, as mulheres nesse esforço. Nessa nova etapa de transição, para que a gente consiga, de fato, conter a pandemia, o nosso papel é fundamental. Queria parabenizar o secretário Rocieli por ter trazido a professora Raquel Teixeira, mais uma mulher que eu tive a honra de trabalhar em Goiás, que é excelente. E a gente está aqui com um grupo de mulheres na gestão, no secretariado, na saúde, na educação, em todas as áreas, também fazendo a nossa parte. Com testagem, com isolamento, mas principalmente com esse trabalho de mobilização e união de respeito aos protocolos, a gente vai conseguir juntos dar mais um passo nessa retomada. E se a classificação, se a reclassificação fosse hoje, nós só teríamos boas notícias. Então, é importante manter esse cenário, porque o plano vai avançar, se for possível, a gente está torcendo aqui que a gente vai ter um bom cenário na sexta-feira, como temos hoje, mas não poderíamos deixar de parabenizar o esforço que foi feito, em especial, no município de São Paulo, pelo prefeito Bruno Covas, pelo secretário Edson, e também na região metropolitana, por todos os prefeitos que estão engajados e também os seus cidadãos. Na reunião de ontem, o governo paulista aproveitou para apresentar o novo coordenador do Comitê Estadual de Contingência da Covid-19, o doutor José Osmar Medina, que agradeceu a oportunidade de colaborar com os trabalhos da equipe da saúde. Eu agradeço ao governador pela deferência e pela confiança que me deposita. Saúdo o Paulo pelo trabalho que ele fez durante esse período, ele está no comitê desde o início. E vamos em frente, seguir na mesma direção, e também zelando pela resiliência do SUS, que quanto mais desafiado, mais forte se torna, como nós estamos vendo agora durante essa pandemia. Ao final da entrevista, o governador João Dória confirmou que, a partir desta semana, as coletivas de imprensa vão acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 12 horas e 45 minutos, meio-dia e 45 minutos. Enfatizou a importância dos cuidados preventivos para todas as famílias. Na quarta-feira, a presença do prefeito Bruno Covas aqui conosco. Duas informações, vocês que continuam nos assistindo, as mulheres principalmente, por favor, mantenham a guarda, mantenham a proteção, às suas famílias, aos seus amigos, às pessoas que vocês gostam, e sigam a orientação no uso de máscara, se possível no isolamento social, mas sempre no afastamento social de um metro e meio em relação a outras pessoas, e também ao uso constante de álcool gel e lavagem das mãos. Aos jornalistas que aqui estão, os veículos de comunicação, que, volto a repetir, tem um papel fundamental, vem tendo, ao longo desses quatro meses de pandemia, fiquem atentos, vigilantes, em relação ao comportamento de prefeitos e prefeitas. A maioria expressiva, no caso do Estado de São Paulo, vem obedecendo de maneira rigorosa as orientações do Plano São Paulo. Para aqueles que querem colocar interesse eleitoral acima da vida e da proteção social, nós temos, primeiro, o fator imprensa, os jornalistas e os veículos de comunicação, vigilantes, e também Ministério Público e Tribunal de Justiça. Nós não podemos colocar interesse eleitoral e político acima do interesse da saúde e da vida da população do Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alespe Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o psicólogo Ronaldo Ramos. Ele fala sobre saúde mental em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Ronaldo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Tayhane. Bom dia, Luciano. Como vão vocês? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Ronaldo, acho importante a gente começar a nossa entrevista. A gente sabe que, nesse momento de isolamento social, tem aumentado muito a questão da ansiedade e depressão em algumas pessoas. Eu queria saber como a gente pode lidar com o pessimismo em tempos de pandemia. Realmente, essa pandemia que nós estamos enfrentando realmente foi um impacto muito grande na população, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então, cada um conseguiu lidar de alguma forma. Naturalmente, como nós trabalhamos com um vírus entre aspas, invisível, todas as pessoas acabam se sentindo muito ameaçadas porque é um problema que pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Então, isso acarreta um processo de ansiedade. Mesmo vivendo em quarentena, as pessoas acabam desenvolvendo, principalmente aquelas que já têm uma tendência maior para a ansiedade, para um humor depressivo, acabam desenvolvendo aspectos em que a sua ansiedade e seu processo de humor depressivo, de alguma forma, acabam aumentando dentro da sua própria casa. isso através de situações de temores, temores de contágio, temores de contato na rua, apesar de que realmente a quarentena precisa ser seguida, mas assim os contatos mínimos necessários, como farmácia, como mercado, acabam trazendo um processo de alta ansiedade para algumas pessoas ou para algumas famílias. Falando aqui sobre depressão e ansiedade, como a Tayana falou, são sintomas muito comuns, a gente tem debatido isso aqui vários dias no jornal da Rede Alespe. Eu queria que se você puder falar um pouco mais sobre os causadores, tanto da depressão quanto da ansiedade nesse momento de pandemia e como que é possível combatê-los num primeiro momento, o que é possível fazer para diminuir esses dois sintomas? Certo. Assim, dizendo em poucas palavras, os processos depressivos, que têm várias causas, algumas neurobiológicas, algumas outras hereditárias, também têm causas emocionais que a gente conhece no dia a dia. Uma delas é a sensação de impotência. A gente se deprime com muito maior facilidade quando a gente acaba entrando num processo de uma sensação de impotência perante perdas, riscos. Então, esse processo é muito visível porque nós temos um vírus que nós não sabemos como lidar com ele claramente. Existem tratamentos, existem protocolos, mas eles ainda não são tão efetivos quanto a gente gostaria de ser. E essa sensação que você tem, que eu tenho, de impotência, faz com que a gente tenha um aumento de ideias negativistas, de ideias catastróficas a respeito da nossa saúde, do nosso dia de amanhã, do futuro da nossa família. Então, a própria ideia catastrófica, a própria ideia negativista, nada mais é do que também uma sensação de impotência para resolver esse problema. Quando a gente se sente forte, capacitado para resolver determinadas coisas, esse processo se reduz muito. Você também estava comentando da ansiedade. A ansiedade é uma característica, dentro de uma quantidade, digamos assim, normal, é uma característica saudável do ser humano. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente abaixaria muita aguada e entraríamos em vários tipos de risco, até mesmo atravessando uma rua. Se você não tiver um pouco de atenção e ansiedade, você pode ter um deslize e atravessar essa rua sem a devida proteção. Então, a ansiedade nos deixa em alerta, em sentinela, para nos defender de determinadas ameaças. Então, a ansiedade faz parte. Agora, a gente não pode ter uma ansiedade tamanha, tão alta quanto não deveria ocorrer, porque isso pode deixar a gente imobilizado. A gente pode ficar sem saber como lidar com aspectos do dia a dia, com certos cuidados, mas fazendo com que a ansiedade seja a nossa amiga, aquela protetora, e não aquela paralisante que vai impedir você de tomar decisões, de você entrar em contato, em caso de emergência, com um médico, com um hospital, ou até mesmo com um parente. Então, a gente tem que saber dosar. Na realidade, a medicação, o remédio e o veneno também estão na dose, quer dizer, é o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas que favorece a você ter um processo menor de tanto de ansiedade quanto um processo de depressão, sensação de impotência perante uma situação que estamos atravessando. Além do próprio vírus, nós temos uma ameaça da situação econômica do país, o desemprego, as dificuldades em que a população acaba passando, as populações de baixa renda, dificuldades de se alimentar, dificuldades de encontrar aspectos financeiros que consigam dar um sustento mínimo para a sua própria família. Então, uma pandemia, nesse momento, naturalmente, aumenta muito a nossa intensidade de preocupações do dia a dia. E, naturalmente, os próprios meios de comunicação, como vocês fazem, o próprio Estado, a partir do momento que começa a dedicar campanhas de informação, contribui para reduzir um pouco esse processo, não é? E ter consciência disso. Quer dizer, infelizmente, a pandemia tem trazido uma quantidade muito grande de perdas de vidas, de jovens, de idosos, e até mesmo alguma coisa ligada às crianças. Mas a principal arma realmente é a educação, é a higiene, é o distanciamento social, até que, de alguma forma ou de outra, venha algum processo que contribua para diminuir esse impacto, como uma medicação ou como até mesmo as bem faladas vacinas que, quem sabe, em breve, nós estaremos, a população toda, utilizando. Agora, Ronaldo, eu acho importante a gente explicar para quem está em casa o que fazer para melhorar a saúde mental. E aí eu falo não só dos adultos, mas também das crianças, dos idosos. A gente sabe que as crianças também têm sofrido muito com isso, os idosos também não podem sair para fazer as caminhadas matinais. Enfim, o que fazer para manter a saúde mental aí nesse momento de isolamento? A primeira coisa é uma coisa que, provavelmente, muita gente fala, mas que também é necessário. É você manter uma rotina dentro de casa que se assemelhe um pouco àquilo que você fazia no seu trabalho. Principalmente, você trabalhando em home office, que você consegue fazer isso. Então, levantar um determinado horário, que seria o horário de apresentação do serviço, tomar seu banho, arrumar sua casa, tomar seu café, se vestir adequadamente para ficar sentado durante seis, sete, oito horas trabalhando no home office, fazer as suas refeições, fazer as suas refeições, fazer uma organização e planejamento para você ter uma sensação de que o seu dia está sendo produtivo, que sua saúde mental está sendo mantida. Naturalmente, dentro de uma residência com crianças pequenas, isso fica um pouco mais complicado, porque o ensino à distância tem sido praticado e os pais têm uma dificuldade muito grande, porque a casa não é a escola e a escola não é a casa. Então, a realidade, essa adaptação que é uma coisa nova, que provavelmente nós teremos em breve outros instrumentos que vão melhorar essas condições, mesmo voltando ao normal das crianças frequentando a escola, eu acho que esse processo que a gente está entre o mundo virtual, os estudos à distância, o atendimento à distância, tudo isso, vai criar uma nova zona onde a gente deva melhorar esses recursos que a gente tem e que ainda bem que nós temos, porque isso facilita muito o contato, por exemplo, de mães acompanharem seus filhos nos exercícios escolares, a dificuldade de manter três crianças dentro de um apartamento, com atividades de distração, de lazer, então a família tem que ter um foco, uma criatividade, dividir o estudo, dividir os joguinhos na internet, dividir os desenhos, dividir todo o processo para dar uma situação de conforto, e infelizmente tem que limitar a criança, porque áreas comuns dentro de prédios estão proibidas, hoje nós temos alguma flexibilização, tem famílias que passaram três a quatro meses trancadas dentro de um imóvel e que praticamente não saíram para quase nada ou nada, e isso também pode gerar proporcionalmente um desequilíbrio emocional dentro daquela casa, conheço pessoas que estão já há quatro meses sem sair de casa para nada, todas as compras são feitas pela internet, não recebem nenhum contato com o mundo exterior, estão dentro de uma bolha caseira, naturalmente isso é muito prejudicial porque vai aumentando a ansiedade, vai aumentando os pensamentos catastróficos dentro dessa pessoa e mais cedo ou mais tarde se ela já não estiver buscando ajuda médica, médica-psiquiátria, vai ser necessário que faça isso, porque o pânico também gera transtornos muito visíveis, então outras pessoas que estão sendo bastante preocupantes é justamente os idosos que foram também obrigados a se afastar de filhos, se afastar de netos e estão vivendo numa bolha por uma questão de manter a saúde mais estabilizada para evitar maiores riscos, naturalmente seria muito interessante que os pais, os netos entrem em contato através desses meios que nós temos, os meios digitais, telefone, para fazer com que a coisa aconteça mesmo à distância, então também tenho observado que eu tenho feito atendimento à distância para vários tipos de clientes e pessoas com a faixa etária bem mais avançada também eles estão reféns da sua própria casa, então é um processo difícil, quer dizer, o mundo é visto pela janela, pela televisão e pelo mundo digital e isso causa realmente um desconforto muito grande para todos nós, mas aos poucos com a flexibilização, com a diminuição dos contaminados e também diminuindo o número de mortos diariamente, a gente vai conseguir aos poucos retornar a um caminho intermediário de quase normal, porque acho que a normalidade só vai voltar a partir do momento que a ciência traga uma vacina que permita a gente se locomover com maior serenidade e tranquilidade. A gente tem que ter noção que não somos só nós que estamos passando por isso, é o mundo inteiro, a gente não deve ficar tão ansioso e esperando que o resultado dessa vacina seja para amanhã, a gente tem que ter um pouco mais de controle das nossas emoções, esperar que o tratamento adequado venha no tempo oportuno, porque nem tudo é para amanhã e se a gente tiver uma expectativa muito alta que amanhã essas coisas possam mudar, o que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda o nosso estado de ansiedade, de inquietação. Falando um pouco sobre adoecer nesse período, como não adoecer durante o isolamento social, o que as pessoas podem fazer para saírem dessa etapa equilibradas, vamos dizer assim? Quer dizer, nós temos aí dois tipos de público, vamos assim dizer, aquele que tem uma predisposição para ficar mais doente, mais ansioso, que vai precisar e já está precisando de recursos e orientação psicológica e medicamentosa, e para aqueles que conseguem, digamos, mesclar uma redução das atividades que eram até então comuns dentro da sua residência, então criando realmente horários de trabalhos, horários de lazer, de distração, vendo um filme, lendo um livro, acompanhando as notícias, trabalhando dentro da sua própria casa, fazendo algumas coisas diferentes, pequenos concertos, realizando um prato para a família, tentando criar uma atividade mais saudável dentro de casa. Tem pessoas que moram em apartamento pequeno e que já mediram as distâncias e fazem caminhadas dentro do seu próprio apartamento como uma forma de trazer atividade física que foi interrompida por um bom tempo. Então a gente tem que encontrar esse meio termo. a gente não deve se isolar no medo, na ansiedade totalmente, porque isso é extremamente prejudicial para a família, para o bem-estar da própria pessoa. Como eu comentei agora há pouco, tem famílias que estão trancadas, reféns da sua casa e há meses e meses não saem para nada. Então isso também é prejudicial. Eu acho que você pode manter o distanciamento, você deve dar uma caminhada na rua, tomar um sol, você deve fazer algumas atividades onde você tenha segurança e proteção das pessoas, você protegendo os outros e os outros também te protegendo através de máscara, gel, todas essas orientações que já são conhecidas. Mas ninguém deve ficar totalmente refém. Naturalmente tem coisas que vão demorar um pouco mais para se estabilizarem, como o uso frequente de restaurantes, viagens, viagens de maior distância. Então nós temos aí um processo ainda longo de adaptação a partir do momento em que realmente esses índices estatísticos venham a reduzir, a curva entra em um platô e vem a declinar para trazer mais segurança. Mas eu tenho certeza que isso também vai aparecer terminando essa pandemia. muita gente que ficou muito ansiosa, muito obsessiva, tem pessoas que, por exemplo, de tanto usar produtos químicos de limpeza, acabaram tendo uma dermatite de pele, então isso é muito assustador para essas pessoas, aquelas que ficam obcecadas o tempo inteiro em lavar o sapato, meia, roupa, tudo aquilo que chega da rua para casa. Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para melhorar esse estado de ansiedade que ainda existe e, ao meu ver, ainda vai demorar um certo tempo para que isso equilibre e a gente volte quase ao normal. Então a gente tem que ter, digamos assim, um olho no peixe, um olho no gato a partir do momento em que você tem que perceber que, aos poucos, a vida tem que começar a ir voltando com segurança, com criatividade, com proteção. Mas a gente também não pode ficar isolado numa bolha, como se fôssemos realmente astronautas vivendo num outro planeta. É um momento complicado, mas não é terrível. A gente poderia até comparar que o Brasil, graças a Deus, nunca entrou praticamente em guerra, só teve presente no final da Segunda Guerra Mundial. Vários países já passaram por situações muito mais complexas e complicadas com destruição de patrimônio, morte de entre queridos e destruição de trabalhos. E todos esses países, depois de algum tempo, com organização e planejamento, conseguiram se reerguer. Nós vamos passar por coisas semelhantes, não tão graves, não tão fortes como as guerras passadas, mas com certeza vamos reerguer. Muitas coisas fecharam, muitas empresas, muitos estabelecimentos comerciais, mas ao mesmo tempo, com a ajuda do Estado de financiamento, a retomada da economia vai fazer com que as pessoas comecem a voltar ao próximo daquilo que já foi um dia conviver em cidades grandes, cidades médias. Então, a gente tem que ter a noção que isso vai passar, a gente vai superar, pode ser que demore mais um pouco, mas a gente já conseguiu muita coisa. O Brasil perdeu muitas vidas, mais de 80 mil pessoas, o Estado de São Paulo tem mais de 20 mil também falecidos, são números muito grandes, assustadores, mas nós também não podemos esquecer que nós somos um país também bem grande, com mais de 200 milhões de habitantes e com vários países dentro do próprio país, países mais desenvolvidos, estados mais desenvolvidos, estados menos desenvolvidos, onde o saneamento básico nem existe, então a gente tem um contraste, eu acho que, como se fala claramente, essa pandemia veio demonstrar que também, principalmente no Brasil, a gente precisa minimizar esses contrastes e favorecer com que a população mais carente consiga sair disso e ter qualidade de vida, ter serviços prestados pelo Estado de uma forma adequada, e a parte boa de tudo isso foi ver que o nosso sistema de saúde, o SUS, mesmo com as suas deficiências, tem conseguido atender a população de uma forma boa, satisfatória, isso eu acho que foi, está sendo, digamos assim, um legado maior dessa pandemia, perceber que, de repente, o SUS, que é uma estrutura pública, se faz necessário, não só no Brasil, como em outros países. Está certo, o Jornal da Rede Alespe, conversando com o psicólogo Ronaldo Ramos, falando sobre saúde mental em tempos de pandemia, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alespe. muito obrigado a você, Luciano, a Tayane, e qualquer dúvida estamos à disposição, e tenha em mente uma mensagem positiva de que a gente vai sair disso, que as pessoas mantenham a sua calma, a sua serenidade, não percam a sua fé na esperança, na capacidade que o homem tem de superar as nossas dificuldades. Então, eu tenho certeza que em breve nós passaremos essa história, viraremos essa página da história, e com isso, acho que a própria humanidade ficará mais fortalecida e mais protegida de possíveis transtornos que, porventura, algum dia venha a ocorrer novamente. Muito obrigado a vocês, então, e um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bem, pessoal, a Prefeitura de Joanópolis realizou a entrega de obras e de serviços realizados a partir de programas e projetos implementados em 2017 para promover melhorias para a comunidade. No total, o investimento foi de R$ 1,7 milhão liberado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Municípios Turísticos, o DADETUR, conforme reivindicação do deputado Edmins Chedid do Democratas. O investimento resultou na substituição de cinco pontes de madeira por estruturas de concreto, o que deu maior conforto e mais seguranças aos usuários do sistema viário, assim como a implantação da sinalização de solo. Além disso, foi possível realizar a pavimentação em bloquetes da Rua Sebastião Zappa. Edmins Chedid explicou que a administração pública municipal responsável por organizar os documentos necessários à formalização do convênio com o DADETUR já apresentou outras demandas a fim de garantir mais benefícios à comunidade. O prefeito Mauro Garcia tem se empenhado em elaborar projetos ao governo estadual que também trarão melhorias para os turistas da região. De acordo com o parlamentar, além do setor do turismo, a Prefeitura de Joanópolis também tem reivindicado mais recursos financeiros do governo estadual para garantir o atendimento prestado à comunidade de baixa renda e para a população que vive em situação de vulnerabilidade social. Jornal da Rede Alespe Vamos ler aqui mais um baizinho aqui. Vamos falar assim, a deputada Marcia Alia do PT entrou com um requerimento, o requerimento número 478 de 2020 que solicita ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo de Campos, a reclassificação da Delegacia da Mulher na Praia Grande como primeira classe, ou seja, para que ela possa ficar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. A deputada representa um pedido das mulheres ligadas aos movimentos sociais, os grupos progressistas, as promotoras legais e militantes de esquerda. Elas estão preocupadas com o aumento da violência doméstica, principalmente as agressões que aumentaram consideravelmente durante a pandemia com isolamento social. A parlamentar destacou, abre aspas, existe uma situação que é o aumento dos casos e outra que é a subnotificação deles. porque as vítimas têm menos condições de denunciar os assessores por conta do isolamento social, fecha aspas. Pois é, falando, deputada Marcia Lia, ela está com a gente agora, o Jornal da Rede Alespe, conversa com a deputada, ela fala sobre a situação, sobre um outro assunto, a situação das barragens da capital. Bom dia, deputada Marcia Lia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Muito bom dia, Tayana, muito bom dia, Júlia, muito bom dia ao Jornal da Rádio Alespe, é um prazer enorme estar falando com vocês no dia de hoje, como estão as coisas aí em São Paulo, já que eu estou em Araraquara. Tudo bem por aqui, deputada, a gente aí vem reforçando então o pedido de isolamento social e de uso e máscaras por aqui também. Agora, deputada, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber se já houve alguma resposta da Secretaria de Estado e Planejamento e Meio Ambiente ao seu requerimento. Infelizmente, ainda não, Tayana, nós estamos aguardando, mas eles ainda têm, hoje é dia 4, eles ainda têm 4 dias pela disposição legal para poder responder a esse requerimento. Nós protocolizamos o dia 8 de julho, portanto, eles têm até o dia 8 de agosto para responder quais são as condições das barragens na capital paulista. E, deputada, quais foram as solicitações feitas nesse requerimento? Olha, nós perguntamos quais são as condições das barragens na capital paulista, uma vez que nós sabemos que temos algumas situações que são preocupantes. Então, nós perguntamos o nosso requerimento de número 449, quantas barragens, independentemente do uso ou da destinação, existem na cidade de São Paulo. Outra questão, quais são os órgãos gestores de fiscalização e controle e regulação de cada uma dessas barragens? Quem controla? Quem fiscaliza? Quem faz a regulação do trabalho efetivado por essas barragens? E aí, nós pedimos para eles indicarem a classificação de risco quanto às condições físicas das estruturas e o dano potencial, a existência de planos de emergência e de contingência, bem como as responsabilidades na implantação desses planos. Indicar também as datas das últimas classificações e da elaboração desses planos, para a gente poder fiscalizar se esses planos são atuais ou se esses planos estão desatualizados. Outra coisa que nós queremos saber é como é que é realizado o monitoramento dessas barragens sob a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Queremos saber também as datas dos últimos monitoramentos e controles realizados nessas barragens na cidade de São Paulo. Outra questão, nós queremos saber quais são as condições específicas quanto à classificação dos riscos. Uma vez que nós temos informação que uma das barragens que tinha classificação de risco baixo passou para risco médio e eu vou explicar isso. E também o monitoramento dos planos de emergência e de contingência nas barragens nas represas de Guarapiranga e na represa Billings. nós estamos aguardando essas respostas porque nós sabemos que há situação de barragens que tem classificação de categoria de risco e outra tem classificação de dano em potencial. E o enquadramento dessa categoria de risco ela vai informar se há anomalias e se essas anomalias se esses problemas causam riscos de rompimento que foi o que aconteceu nas barragens de Brumadinho e na barragens de Mariana causando um grande prejuízo tanto no sentido de muitas perdas de vida como também do afetamento grave que a gente teve na tragédia ambiental que a gente não tem noção de quantos e quantos milhares de anos o rio doce e o para o pebas vão ficar contaminados e vão ter dificuldades para se refazerem tendo em vista o dano ambiental gravíssimo que aconteceu naquela região. Então o que acontece? Os donos das barragens eles têm que apresentar para o governo do estado um plano de ação e de emergência que é o pai PAE para defesa civil como é autodeclaratório ou seja aquele que é o dono da barragem faz a declaração da situação né nós temos que fiscalizar isso porque essa declaração ela pode não conter as informações verídicas e outra questão no caso de minerações a responsabilidade por lei é federal já que a competência de mineração não é do estado mas sim da federação mas o governo do estado também tem obrigação de fiscalizar já que está no território do estado e no caso aqui do estado de São Paulo na capital paulista nós temos barragens que preocupam e que mais preocupam são as barragens de mineração e as barragens de captação de água para abastecimento público no estado de São Paulo todo nós temos 66 barragens de mineração que são cadastradas em São Paulo na capital paulista e na grande São Paulo pelas informações que nós temos são nove barragens de mineração na grande São Paulo são três em Santo Isabel e duas em Mogi das Cruzes com arena e uma em São Maurício da Serra na capital isso que eu falei foi na grande São Paulo em todo o território da grande São Paulo já na capital no território de São Paulo da cidade de São Paulo nós temos duas barragens de mineração que comportam rejeitos de pedreiras que extraem brita e areia essas barragens são ambas no bairro Peru na zona norte de São Paulo que é um dos bairros inclusive que tem alto índice de contaminação agora na época da pandemia da Covid-19 na capital nós temos ainda informações segundo dados da Agência Nacional de Mineração que em 2017 fez um laudo os técnicos constataram uma série de irregularidades na barragem de Pedreira Juruassu em São Paulo que não possuía mapa de inundação essencial para alertar a população em casos de acidente a empresa Embu Sociedade Anônima é a responsável pela barragem de Pedreira Juruassu em São Paulo essa é a maior barragem de mineração da cidade de São Paulo e ela é localizada como eu já disse em Perus ela tem uma estrutura considerada de baixo risco porém pelo volume armazenado se ela romper os danos o risco de danos e os danos efetivos serão muito altos segundo a Agência Nacional de Mineração já a classificação dela que fica a três quilômetros da primeira a clarificação na verdade pertence à Administradora Territorial São Paulo Mineração Sociedade Anônima e tinha segundo relatório da Agência Nacional de Mineração infiltrações sinais de erosão e falta de sistema de drenagem nessa barragem de mineração de Perus por causa das irregularidades a Agência Nacional de Mineração mudou a classificação de baixo risco para médio risco na categoria de risco de rompimento de barragem a mesma categoria das barragens que causaram as tragédias em Brubadinho e em Mariana ambas no estado de Minas Gerais muitos moradores sequer sabem da sua existência a gente passa lá em Perus e a gente não tem noção do perigo que aquelas famílias que vivem lá podem correr no caso de um rompimento como aconteceu em Brubadinho e Mariana outra questão que a gente quer saber também as informações são as barragens das represas Billy e Guarapiranga para abastecimento elas estão situadas em plena cidade de São Paulo se você for para a Zona Sul você verifica aquela coisa linda que é essa represa e elas têm armazenam imensos volumes de água a Bílis é a maior represa em área urbana do mundo do mundo a Bílis é a maior represa em área urbana do mundo apesar desse tipo de estrutura ser considerada mais segura ela oferece risco de alto dano potencial por isso não pode prescindir de ter atualizado o seu plano de emergência e o plano de contingência e é isso que nós queremos saber do governo do estado de São Paulo esses planos estão atualizados quando foram atualizados o risco continua de pequeno potencial ofensivo ou o risco mudou a sua classificação e tem uma outra questão que eu já falei com vocês aqui no jornal da Alespe que é a questão da construção da barragem de pedreira nós participamos há pouco tempo do programa Assembleia Convida para falar dessa barragem de pedreira em construção no rio Jaguari na cidade de pedreira junto com integrantes da comissão popular barragem não da cidade de pedreira junto com ONGs ambientais e com conselhos gestores de proteção ambiental inclusive protocolizamos uma representação junto ao Ministério Público de Campinas que é o Ministério Público responsável por essa construção dessa barragem e da questão da proteção ambiental lá na região de pedreira falamos sobre a realidade da obra a situação e o risco da cidade o diálogo ou melhor a falta de diálogo com o governo do estado de São Paulo e os movimentos sociais os danos ambientais e os sítios arqueológicos que estão sendo infelizmente destruídos pela construção dessa barragem pedreira os danos são imensos ao meio ambiente arqueologia são imensos e perigosos para a situação dos moradores da cidade de pedreira e eu digo isso por quê? porque o que acontece é que essa construção ela dista a distância dela é de 800 metros tão somente das primeiras casas da cidade de pedreira e fica a 3 quilômetros do centro da cidade de pedreira então é um risco muito alto a estrutura tem 52 metros de altura uma área inundável de mais de 200 hectares e capacidade de quase 40 milhões de metros cúbicos de água e não há o plano ainda não foi apresentado segundo informações que nós temos o plano de emergência o plano de risco o plano de fuga todos os planos que são obrigatórios ainda estão em construção portanto a barragem é prematura sua construção é irregular é ilegal e nós apresentamos uma representação ao Ministério Público estamos aguardando respostas porque se algo acontecer o Ministério Público será responsabilizado assim como esse presidente da República gelocida será responsabilizado por mais de quase 100 mil mortos pelo Covid-19 pela falta de controle pela falta de providências pela falta de investimentos e pela falta de responsabilidade para o controle da pandemia do coronavírus deputada a senhora está informando aqui para o telespectador da Rede Alespe sobre os danos que podem causar as barragens da Billings e a de Perus que os técnicos constataram irregularidades em 2017 que pelo que a senhora está falando são as duas que mais preocupam aqui próximo a capital o que levou a senhora a protocolar esse requerimento além dessas constatações teve alguma denúncia sim nós tivemos contato com ONGs ambientais nós tivemos contato com moradores nós tivemos contato com muitas pessoas que são preocupadíssimas com essa situação e por conta disso nós precisamos de informações para responsabilizar o governo do estado de São Paulo na elaboração na fiscalização desses relatórios desses planos de emergência planos de contingenciamento planos de risco porque a gente sabe da preocupação de muitas pessoas principalmente porque não havia nenhuma constatação e nenhuma fiscalização em relação às represas que romperam de Mariana e Brumadinho e se isso acontecer na cidade de São Paulo nós teremos muitas talvez até milhões de pessoas que vão sofrer as consequências desse rompimento então nós precisamos saber precisamos fiscalizar precisamos edigir que o governo do estado de São Paulo através da Secretaria de Estrutura e Meio Ambiente dê conta de responder a população de São Paulo pelos riscos e pelas preocupações que nós temos em relação a isso o que eu gostaria Tayana é de que nós combinássemos que assim que eu recebeu a resposta desses relatórios se eles forem respondidos a contento porque a gente tem muitas dessas situações que a gente manda requerimento de informação e os requerimentos voltam com respostas vagas sem as respostas efetivas ah pode ser que ah pode ser que não ah pode ser que sim ah nós não temos essa informação ainda ah nós estamos providenciando as informações são respostas que não nos atendem então quando acontece isso a gente reitera o pedido de informações e já elaboramos uma representação ao Ministério Público e aos órgãos competentes para que tomem as providências cabíveis ao caso é o caso por exemplo de duas representações que nós estaremos apresentando no dia de amanhã uma delas é por conta da contaminação dessa pandemia do Covid-19 do sistema prisional no sistema carcerário paulista e a outra delas é por conta de uma grave de um crime que está sendo cometido que são as reintegrações as desocupações as remoções administrativas essa figura jurídica não existe e os prefeitos alguns prefeitos especialmente do PSDB eu reitero do PSDB tem feito essas remoções ilegais na cidade de São Bernardo do Campo na cidade de Ribeirão Preto na cidade de Sertãozinho em outras tantas cidades parece que são oito cidades que adotaram essa tal de remoção administrativa ilegal no meu ponto de vista e nós estamos protocolizando uma representação amanhã no Ministério Público na Procuradoria Geral de Justiça para que providências sejam tomadas em relação a esses dois temas a contaminação de agentes penitenciários de servidores do Estado e de presos pelo Covid-19 e esse assunto ele está embaixo do tapete porque ninguém quer falar dele e o outro assunto são as remoções administrativas grave grave e se eu ficar quieta se eu não denunciar isso eu estarei prevaricando que também é crime então nós estamos tomando todas as providências na perspectiva de que a justiça tome já que o Ministério Público é o fiscal da lei é aquele que tem que de fato controlar e fiscalizar a efetiva aplicação da lei e o Ministério Público precisa ter essas informações Deputada eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe por todos esses esclarecimentos é muito importante o trabalho do Legislativo também nessa fiscalização e já estendo o convite também para a gente fazer um programa deputada falando sobre esse importante requerimento que a senhora protocolou com certeza Tayana estou à disposição você entra em contato com o meu pessoal e a gente combina sim terei todo o prazer do mundo em poder esclarecer a população do Estado de São Paulo aquilo que a Assembleia Legislativa faz em defesa do povo paulista um grande abraço muito obrigada pelo espaço estamos à disposição obrigada deputada bem pessoal a Secretaria de Estado de Logística e Transportes por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem o DR investirá mais de 3 milhões e 700 mil reais nos serviços de conservação especial e de reabilitação da sinalização horizontal da SP-063 a rodovia Luciano Consolini no trecho entre os quilômetros 18 e 26 em Itatiba a iniciativa atende a reivindicação do deputado Edmir Chedi O deputado Edmir Chedi explicou que dessa forma será possível manter por mais algum tempo as condições do tráfego da SP-063 e que o ideal seria a execução de obras e de serviços de restauração de grande porte em toda a extensão da via mas enquanto isso não ocorre a liberação desse investimento garante o conforto e a segurança dos usuários desse sistema viário dentre os serviços de conservação especial contratados pelo departamento de estradas de rodagem estão as intervenções na camada de rolamento estrutura do pavimento e no sistema de drenagem superficial e profunda além da reabilitação da sinalização horizontal da SP-063 Jornal da Rede Alespe Bem pessoal o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o deputado Bruno Ganen do Podemos ah não temos daqui a pouco a gente fala com ele vamos continuar lendo aqui a deputada Marcia Lia do PT cobrou da Secretaria de Estado de Planejamento e Meio Ambiente informações sobre as condições estruturais dados de fiscalização e planos de emergência e contingência das barragens da capital paulista isso que ela acabou de conversar aqui com a gente o documento foi protocolado na Assembleia Legislativa com o propósito de conhecer os possíveis riscos a que estão sujeitos os moradores do entorno a deputada confirmou que quer ter acesso às informações sobre as condições estruturais das barragens da capital com análise de risco e dano potencial assim como as ações estratégicas de monitoramento por órgãos do governo do estado para saber qual o cenário a que estamos submetidos no caso de medidas urgentes dentre os dados dentre os dados que o requerimento de informação 449-2020 solicita estão entre outros o número de barragens existentes na cidade o documento indaga também sobre o monitoramento e fiscalização dos locais especialmente quanto a Billings e a Guarapiranga segundo a parlamentar o pedido dos dados é porque existe uma informação de que a cidade de São Paulo tem duas barragens com classificação de risco semelhante a barragemagem de Brumadinho a população da zona sul da capital está alarmada com a probabilidade da Guarapiranga e Billings em barragens com alto risco de rompimento ou com indicativo de dano o Jornal da Rede Alésio conversa agora com o deputado Bruno Ganem do Podemos ele fala sobre projeto de lei 369-2019 que dispõe sobre a proibição da fabricação comercialização armazenamento transporte manuseio utilização queima e soltura de fogos de artifício de estampido no estado de São Paulo deputado seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alésio muito obrigado é um prazer estar aqui deputado posso quais são os riscos dos estampidos dos fogos para o bem-estar dos animais dos idosos e até para os portadores de pessoas com necessidade especial como autistas por exemplo olha o fogo de estampido ele acaba gerando um sofrimento muito grande para autistas para os animais né e consequentemente graves acidentes mortes questões cardíacas né e acidentes inclusive automobilísticos né de animais que saem em disparada assustados por 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 esses estampidos e acabam cruzando na frente de motos etc né então é muito grave e temos registro até de óbitos né com acidentes de trânsito animais assustados com fogos e é uma situação muito é muito é muito sofrimento para pouco divertimento ou para nenhum divertimento né vocês estão me ouvindo? estamos 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 sim perfeitamente deputado você acha que o projeto vai trazer bem-estar para os pets assim a gente vê o sofrimento principalmente de cães né eles eles querem se esconder querem desaparecer na hora que começa né é verdade é eu acredito que sim eu tenho certeza disso vai vai aumentar o bem-estar animal de maneira muito significativa é um dos grandes momentos de estresse aí para todos os animais e e a gente não proíbe todos os fogos a gente proíbe fogos de estampido inclusive né é é é é muito vamos dizer assim equivocada a ideia de que proibir fogos de estampido vai gerar desemprego vai não é vai mudar vai mudar fogos vai continuar existindo normalmente só não vai existir o estampido vai ser o colorido etc é tão absurdo quanto dizer que se uma se uma marca de carro vai parar o modelo e começar com um modelo novo vai acabar com a indústria automobilística é tão ridículo quanto isso é um é um argumento absurdo né a indústria dos fogos também precisa se atualizar né o mundo se atualiza e a indústria dos fogos também precisa se atualizar não pode ficar acomodada como está rindo do sofrimento dos animais o senhor acredita que fogos sem barulho muita gente pode falar isso né que o fogo sem barulho o fogo de artifício sem barulho pode interferir na beleza da festa só acredita nesse argumento aí é um argumento tão tão assim tão banal né porque a pessoa não querer sequer mudar a forma dela de comemorar em que pese o sofrimento animal eu acho que são pessoas assim tão tão egoístas sabe que poxa não tem nem que discutir são pessoas que eu acho que precisam se humanizar né porque a festa né ela exige comemoração sem dúvida alguma agora a forma de comemorar ela é diversa pode ser com fogos pode ser estourando um champanhe né o fogo sem estampido ele tem cor ele tem música né você pode tem festas maravilhosas feitas com sonorização agora quem quer ficar parado no tempo provocando sofrimentos animais não goza de nenhum nada nem um um por cento da minha vamos dizer assim da minha consideração eu acho que é um argumento tão tão baixo que não dá nem pra gente pra gente levar em consideração essas pessoas que se atualizem deputado muitos municípios já aderiram aí a medida dos fogos de artifício sem barulho né como é que o senhor avalia essas ações que já foram feitas né e se houve impacto nesses municípios pois é foi vários municípios já fizeram isso aliás é exatamente graças a ação municipal que hoje a gente está com esse debate a nível estadual com uma maturidade suficiente pra buscar a aprovação do projeto né tem sido muito bem sucedida essa ação em vários municípios e todos os municípios que aprovam não voltam atrás porque as pessoas se adaptam e vida que segue e os municípios que não tem fogos de estampido eles comemoram sim são municípios festeiros sim comemorar não tem nada a ver com sofrimento aliás muito pelo contrário eu não consigo entender a lógica de você estar comemorando algo você desejar um bom ano por exemplo no caso do Reveillon sabendo que naquele mesmo instante centenas de animais estão morrendo é uma estupidez assim tão sem tamanho que a gente não consegue nem entender né então muito melhor é poder comemorar sabendo que a sua comemoração não provoca sofrimento até porque vocês podem ter certeza né que quem solta fogos de estampido né que provoca mortes que provoca tanto sofrimento é a lei do retorno vai ter um ano horrível né porque começou o ano já provocando sofrimento então pode escrever aí que soltar fogos de estampido dá azar no Reveillon pode ter certeza disso deputado autistas também sofrem muito aí com o barulho dos fogos né e acabam nem participando de determinadas festas o senhor considera o seu projeto uma medida de inclusão com certeza né a gente tá falando da questão dos animais e também dos autistas a gente recebeu aí mensagens de de muitas muitos familiares de autistas falando relatando e alguns até confidencializando alguns vídeos né bastante privados né até por esse motivo eu jamais divulguei se a gente divulgasse eu tenho certeza que não sobraria um que seria capaz de defender fogos de estampido é um sofrimento absurdo é mais ou menos como se cada vez que acontecesse uma queima de fogos eles se sentem talvez como se nós vamos assim que não temos autismo estivéssemos no meio de um fogo cruzado ali né numa troca de tiros com a diferença de que a gente é enfim ainda conseguiria conseguiria ponderar a risco a chance de sair do dessa queima etc pra eles não pra eles é pavor absoluto é uma coisa assim muito triste sabe muito triste mesmo e a gente não pode aceitar tanto sofrimento deputado fala um pouco mais sobre o projeto do senhor que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo como é que ele está aqui na casa pois é esse é um projeto que eles ele foi buscado aí uma ponderação inclusive esse projeto não é só meu é meu e da deputada Maria Lúcia Amari nós fizemos diversas alterações visando não gerar nenhum tipo nenhum tipo de de prejuízo a casa legislativa é uma casa de ponderação nós não estamos legislando para um grupo estamos legislando para o estado inteiro e o projeto ficou realmente muito bom com a contribuição dos mais opostos grupos da casa isso foi muito interessante nós tivemos aí alterações relevantes no projeto hoje basicamente você pode bom o projeto ele versa sobre o fogos estampido em toda a sua cadeia de produção desde a fabricação até a queima proibindo todas elas transporte comercialização e por aí vai a ressalva que a gente faz é que nós tivemos aí dentro da ponderação que fazer algumas alterações então como de fato a pessoa vai no comércio aí a gente tem que ir lá na prática vamos dizer assim na prática a pessoa vai no comércio comprar um fogos de estampido não tem de estampido ela compra o outro fogos isso não tem nenhum impacto agora a mesma lógica acaba não servindo quando a gente fala de comércio entre estados entre estados que tem a prática e essa prática ainda é muito triste e aí até para ponderar a questão econômica ressalvou que enviar para outros estados transportar fabricar para outros estados ainda é permitido não pela minha vontade a minha vontade era que proibisse de maneira total mas entendendo que a casa é uma casa plural e que o aspecto econômico da prática tinha que ser 100% preservado acabou ficando essa ressalva é claro que da minha parte eu deixo meu total compromisso de lutar para que nos outros estados também seja proibido proibida essa banalidade tão cruel e com relação a tramitação ela estava indo muito bem a gente tem aí informações que tem um deputado que até enfim ele não é da causa mas é um deputado que vamos dizer assim que em muitos momentos tenta até surfar na causa e que ele está ensumado com algumas situações questões de ordem de vaidade vamos dizer assim e que ele tem procurado outros deputados para tentar boicotar a tramitação desse projeto é algo tão ridículo tão banal mas que a gente vai fazer questão se persistir esse comportamento tão perverso nós vamos fazer questão de trazer tudo isso à tona mas eu quero que ele que ele pondere estou até aproveitando aqui esse canal tão importante para nossa casa para dar essa alfinetada porque eu acho que ele tem que botar a mão na consciência e entender que ele está aqui para legislar pela população e não pelos seus próprios interesses deputado a gente sabe que o seu mandato é importante até a gente lembrar o pessoal de casa é um mandato que defende muito a causa animal também a gente pode falar que esse foi um gatilho para esse projeto de lei também porque a gente sabe o quanto o barulho estampido dos fogos de artifício também faz mal para os animais exatamente a motivação inicial foi a causa animal porque nós recebíamos muitas demandas relativas à causa animal e aí claro conforme a gente se aprofundou no assunto isso na verdade não foi no mandato de deputado foi sei lá 10 anos atrás nem o vereador era ou estava no começo foi bem acho que 2007 2008 eu já lógico sempre envolvido na causa animal comecei a me envolver nisso por conta da causa animal as pessoas com quem eu tinha um grupo o movimento jovem traziam essas demandas e aí conforme a gente foi se aprofundando a gente foi vendo que o sofrimento ele é amplo envolve os autistas envolve outras situações também então a gente precisa realmente de uma ação Obrigada deputado eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe os seus esclarecimentos aí também sobre o projeto de lei e já estendo o convite para uma próxima oportunidade muito obrigada deputado Obrigado deputado Imagina foi um prazer participar O Jornal da Rede Alespe conversa agora com a Paula Aparecida da bancada ativista ela fala sobre a situação da educação em tempos de pandemia do coronavírus Bom dia Paula Aparecida seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe Paula você nos ouve? Desculpa Sim, claro vocês ouvem também? Agora sim Agora sim Paula eu queria começar essa nossa entrevista conversando um pouquinho qual é a sua opinião sobre a reabertura das escolas? A reabertura das escolas que não leva em conta a necessidade de vida das famílias das famílias da periferia das famílias pobres que são o maior público que acessa a escola pública se você pensar quando você vive na periferia quando você tem uma função de vida é difícil eu posso falar porque eu sou professora da região Paula nós estamos com um probleminha aí de conexão vamos mudar para o telefone enquanto isso a gente vai vai falando aqui mais notícias daqui a pouco a gente volta para falar com você bem um novo inventário florestal publicado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente CIMA aponta que o estado de São Paulo possui 5 milhões 670.532 hectares de vegetação nativa em vários estágios de recomposição a área equivalente a 22,9% do território paulista o vídeo com a divulgação pode ser conferido pela internet a elaboração do estudo contou com participação de uma empresa especializada que atuou sob responsabilidade científica do Instituto Florestal o documento foi viabilizado com recursos oriundos da Câmara de Compensação Ambiental e contou também com a colaboração de todos os órgãos do Sistema Ambiental paulista bem de acordo com dados divulgados pelo governo na área da saúde Portugal não registrou nenhuma morte causada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas que inveja Taiana que inveja de Portugal nesse momento zero mortes em 24 horas esse é um dado histórico desde o dia 15 de março Portugal é o país europeu com o menor registro da doença com um total de 51 569 casos confirmados apesar de não serem registrados óbitos foram confirmados mais de 106 casos nas últimas 24 horas o secretário de estado Rui Portugal disse que no momento há 390 pessoas internadas sendo 42 nas unidades de terapia intensiva são 37 111 pessoas recuperadas segundo dados divulgados pelos órgãos de saúde do país então aí uma notícia feliz né uma notícia boa né a gente podia estar nesse estágio também né gostaria muito assim né vamos voltar então a nossa conexão com a Paula vamos Paula você tá por aí tô sim tô sim você tá me escutando melhor agora sim sim a Taiana tava te perguntando sobre sua opinião sobre a reabertura das escolas né sim as escolas pra garantir a vida das pessoas as escolas públicas especialmente as escolas públicas precisam estar fechadas né os dados sobre a Covid-19 a disseminação da pandemia mostram que se você mora na cariferia se você é preto indígena você tem muito mais chances de pegar a Covid e de morrer de Covid e a gente sabe por que isso porque essas crianças esses adolescentes da escola pública e majoritariamente pobres eles têm uma menor imunidade a família tem condições de vida pior acesso a água pior tipo de alimento então você abrir as escolas né nessa situação ainda mais com a falta de estrutura de material é aumentar o número de nós e aí eu me pergunto a serviço de que né qual é a necessidade né se a necessidade é que as crianças e os adolescentes tenham acesso ao ensino algum tipo de aprendizagem nesse período a gente tem que garantir pra eles um apoio psicológico porque o nível a quantidade de mortes né ontem por exemplo acabou de morrer uma pessoa que eu conheço aqui na região da Brasilândia que é onde eu estou na periferia de São Paulo e isso acaba com a capacidade mesmo dessa criança a falta de recursos de desemprego da família então tem que garantir o apoio psicológico e também garantir estrutura né porque a maior parte das crianças hoje nem tem acesso a esse ensino AD que o governo criou que é uma ilusão pode ir lá pode ir lá Taiana Paula seguir então o ano letivo né na modalidade EAD seria uma boa solução né mas aí você também acabou de citar uma problemática né que muitas crianças aí do ensino municipal e estadual não conseguem ter acesso então qual seria a solução é os dados que o governo liberou que ainda não foram liberados assim de maneira tão transparente assim infelizmente são que 45% dos alunos da rede pública estadual acessaram a plataforma de ensino à distância acessaram e inclusive a gente não sabe se ele acessou uma vez só ele entra nesses 45% então você tem 60 você tem a maior parte dos alunos né tem quase 60% sem nunca terem aberto a plataforma essa é uma primeira questão a outra é que todo esse processo de educação à distância que o governo enfiou no Itália e São Paulo ele está baseado no próprio você ele né que é o secretário da educação que implantou o sistema de AD no Amazonas trouxe esse sistema para São Paulo mesmo que ele implementou no Amazonas a toque de caixa dando dinheiro público para a iniciativa privada tem um planejamento real com a comunidade com os professores né para entender qual a necessidade das crianças né a gente precisa que elas tenham acesso no português e matemática falando gente a criança não está tendo acesso a comida as pessoas estão morrendo ao redor qual o apoio qual a estrutura você tem que ter um celular né então para poder ter algum tipo de relação de processo pedagógico nessa pandemia é necessário que a comunidade entenda a situação dos alunos né que apoie a situação dessas crianças dos pais das mães dessas crianças só para contar o que está acontecendo hoje de verdade nas escolas públicas muitas escolas eu sou professora da rede pública estadual sou licenciada do mandato mas acompanho especialmente a escola que eu dava aula ano passado e assim o que os professores estavam fazendo assim que estava a pandemia dois, três meses pós era juntar dinheiro juntar alimento para distribuir para as famílias garantir que as pessoas não morressem de fome porque o Estado liberou um acesso ao dinheiro da merenda mas só para alguns algumas pessoas que já estavam no card único né então a galera que perdeu emprego que não perdeu não conseguiu trabalhar porque né era autônomo essa galera não entrou não recebeu esse dinheiro da merenda e a merenda que já estava na escola na minha escola por exemplo tinha ovos tinha um monte de coisa lá e elas essas merendas elas estragaram né então pra mim a educação à distância ela não é uma solução a solução agora é garantir o apoio psicológico aos alunos né um acolhimento manter a comunidade unida da que a comunidade precisar pro governo inclusive saber o que está acontecendo com os alunos e o que está acontecendo com essas crianças de fato não número né não dado que diz que 45% acessou a placa fome elas são crianças e adolescentes não são um número não são um código de barra né na lógica mercadológica e aí as crianças que puderem que quiserem que tiverem como elas terem acesso a atividades pedagógicas sem nota sem presença sem obrigatoriedade terem acesso se elas tiverem como buscar esse conhecimento porque a gente está falando de não ter celular de não ter internet de não ter cama de não ter comida né de não ter água porque a água está faltando e aí as pessoas querem exigir colocar todo o mais fruto de ensino à distância e só para terminar essa questão que é interessante hoje na prática a maioria dos professores que eu conheço diz que está trabalhando duas vezes mais online do que trabalhar em sala de aula porque você tem que preencher vários relatórios seguidos do que você fez preparar a aula preparar o vídeo preparar o material e aí eu fico me perguntando se mais da metade das crianças não acessam para quem que está indo a esse trabalho isso é a prova que o Dória muito pelo contrário de ser um ótimo gestor é um péssimo gestor porque se a escola hoje no formato que o governo está oferecendo só chega talvez chega uma vez para 45% dos alunos é a falência completa então esse sistema funciona o que os alunos precisam porque que não escutam as comunidades porque que não escutam os professores né aí é um dinheiro público criar um sistema de AD que podia agora estar indo por exemplo com apoio psicológico para essas crianças porque a gente sabe pesquisas científicas comprovam que situação de medo de angústia de desespero na infância atrapalha o processo cognitivo significa que essa criança vai ter dificuldade de ler de escrever de concentrar nas contas por conta do trauma que ela tem passado a gente se preocupa de fato com acesso ao conhecimento dessas crianças agora o estado emergencialmente tinha que garantir a saúde psicológica delas mas não é isso que faz cria um sistema aí grande com muito dinheiro público que ninguém usa há um projeto aí de lei né de sua autoria para o cancelamento do ano letivo 2020 queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso por favor é o projeto 49720 né ele está sendo construído há mais ou menos dois meses conversando com professores conversando com estudantes também com pais com mães com comunidade a gente da mandata ativista a gente fez né uma pesquisa nossa mais de mil pessoas responderam a maioria esmagadora 87,3% se colocou contra a reabertura das escolas desse ano e a ideia é ter um projeto né que garanta que assim que a educação não seja tratada no atropelo né que consiga cuidar da comunidade e a comunidade na comunidade escolar está incluído professor educador todo mundo trabalha na escola educadora o inspetor a secretária estão incluídos os alunos estão incluídos os pais as avós as mães estão incluídos as pessoas que ficam ao redor da comunidade né que às vezes trabalham para a comunidade escolar o pirueiro a merendeira a merendeira não a mota da lanchomete e etc e tal e a ideia é que a gente cancele as aulas esse ano para conseguir planejar acolher a comunidade primeiro fundamental um apoio um acolhimento psicológico aos alunos entendeu que eles estão passando acessar esses alunos né e que os professores possam acessar esses alunos e dizer para o estado o que está acontecendo com eles e aí o estado garantir esse apoio psicológico mas a comunidade quer acolher professores conversarem com os alunos escutarem o que está acontecendo garantir também como eu disse antes tarefas atividades pedagógicas para os alunos que conseguirem e que quiserem essas atividades né a segunda coisa é garantir merenda distribuição de merenda o dinheiro que era gasto para merenda ser distribuído por escola né através de essa base para a população para os alunos daquela unidade escolar né a outra coisa a manutenção integral dos salários né dos professores dos educadores porque a gente sabe o que significa você ficar sem salário na minha escola por exemplo o governo fez as empresas socializadas ele cortou o contrato ele fala assim ai a gente cortou o contrato porque o governo tem que economizar é interessante essa lógica do número né da grana você economiza dinheiro da onde não dá para economizar porque se uma pessoa vem no salário mínimo mil reais por mês menos e ela paga água luz comida aluguel com esse salário mínimo significa que se ela não ganhar ela vai passar fome e a política do governador implementou nas escolas esse ano foi essa a maioria todas as empresas socializadas demitiram seus trabalhadores e os professores e a comunidade escolar concursada entre atos que eles chamam de privilegiados tiveram que fazer vaquinha eu na escola a galera teve que fazer vaquinha para conseguir ajudar essas pessoas que foram demitidas as merendeiras as tias da limpeza fora os alunos então o projeto ele é abrangente nesse sentido para manutenção de direitos para manutenção de direitos salariais direitos alimentícios e também para essa estrutura emocional e para os alunos que quiserem ter algum acesso a conhecimento a reflexão daquela matéria daquele lugar que eles possam ter mas não no caráter obrigatório não no caráter excludente porque hoje no estado de São Paulo para vocês entenderem também o que está acontecendo as escolas que elas estão fazendo 65% 60% dos alunos não estão quase acessando nunca acessaram na verdade a plataforma EAD então como é que as escolas vão fazer elas vão repetir mais da metade dos alunos não é não manda um e-mail para o aluno fala assim manda um trabalho de biografia por e-mail que trabalho pega as capitais lá os estados brasileiros falam a cultura que ele tem as capitais uma música um artista famoso manda para a gente vir e-mail você pede um trabalho copia e cola do Google para o aluno e ele olha aí passaram o dinheiro né então esse é o sistema online do estado de São Paulo então a ideia é vamos parar vamos respirar porque tem hora que a gente precisa fazer isso porque a gente tem que estar nas pessoas não nos números nunca atingiu enquanto passaram de ano na meta do IDESP que é o Índice de Desenvolvimento de Educação no estado de São Paulo a gente vai ter que parar agora e colocar os professores para fazer o que já estão fazendo os professores já estão acolhendo a comunidade apesar de estar trabalhando um monte estão lá pegando parte do seu dinheiro para comprar cesta básica para levar para os colegas inclusive eventuais que foram demitidos também pelo governo então a ideia do projeto é essa é cuidar mesmo das pessoas ao invés de ignorar elas e passar o rolo compressor dos projetos e da tecnologia que se for ter ensino à distância eu acho que a tecnologia ela é auxiliar ela não pode a educação ainda mais a educação básica com as crianças de onde toque de afeto de referência de comunidade não tem como isso dar certo se não tiver se a educação não for presencial e a tecnologia for um auxiliar porque a nossa vida é presencial a gente toca a gente beija a gente come a tecnologia nos ajuda e na educação também tem que ser assim só que as crianças tem que ter internet tem que ter computador tem que ter material porque hoje os professores eu conheço professores que ganham mais do que os pais professores ganham dois salários é o dobro do que um que não estão conseguindo estão num celularzinho assim ó dividindo com o filho fazendo atividade e ao mesmo tempo deixando a criança entrar na plataforma online pra ver se faz alguma coisa então precisa ter estrutura gente não é pra criar um sistema por fora da realidade das pessoas e pra mim os políticos das elites Dória essa elite assim que tem muita grana pensa a política olhando pro espelho olhando pro espelho e o espelho é cheio de privilégio é dinheiro é comida boa é casa boa é carro bom é acesso a tudo então você quer mais um novo sistema pra me ajudar não é assim que faz política pública não é assim tá errado e por isso que a gente pede o apoio pro nosso projeto de lei o nosso projeto de lei 497 de cancelamento do anuletismo a gente tá fazendo a gente tá fazendo uma campanha pra as pessoas nos ajudarem a aprovar né pra gente conseguir ter acesso a merenda acesso a direitos e ter apoio aos alunos vamos parar vamos pensar vamos ter seriedade com a educação paula agora eu gostaria que você fizesse um balanço é claro que você já tem feito aí durante a nossa entrevista um balanço do que vem sendo feito né em termos de política pública até pelo governo mas eu gostaria que não só como parlamentar mas também como professora você fizesse um balanço das medidas tomadas até agora na educação as medidas que o governo Doria toma como eu falei um pouco antes são medidas assim porque todas as pessoas elas fazem as piores coisas as melhores das intenções não dá pra dizer que ah está fazendo uma grande porcaria porque você naturalmente mal né as pessoas acreditam mesmo nas histórias que elas contam pra si mesmas e por isso que é importante que a política pública de educação seja feita por quem conhece de educação e quem conhece de educação não é banqueiro não é advogado não é representante do Banco Mundial da ONG toda pela educação é quem está na sala de aula é engraçado como colocam que o Ministério da Educação na maioria dos casos colocam um médico e pro Ministério da Saúde colocam um médico e pro Ministério da Educação colocam qualquer pessoa que não estudou escola pública se estudou muitos anos atrás nem sabe como é que tem os filhos na escola particular que nunca deu aula na rede pública e que não sabe nada da realidade então o problema independentemente de caracterizar essa coisa assim o Dória é malzinho eu sou bonzinho ele é direita eu sou esquerda vamos entrar na raiz do problema o problema é que ele faz política para os ricos com a visão dos ricos ignora a realidade das escolas acho que consegue fazer educação via Excel via sei lá algoritmo e big data não é assim não é assim que faz educação é humana olhar no olho entender para que aquela criança está aprendendo por que ela não está se aquela estrutura se aquele currículo cabe naquela comunidade qual é a necessidade de vida se aquilo faz sentido né para essas crianças então toda a política governadora vem aplicando é uma política assim para os professores né é interessante essa coisa de motivação qual que é a motivação de estar na rede pública o salário baixo a falta de estrutura de material você tem que pagar a impressora ah não não tem impressora assistente peraí que vamos fazer uma vaquinha aqui vamos fazer uma vaquinha para o higiênico vamos fazer uma vaquinha para o café eu quando eu estava na rede pública eu estava com um salário de 1.800 reais o que não faltava era a vaquinha que eu tinha que fazer para conseguir trabalhar né eu inclusive comprei meu material vou comprar um da caixa show porque não tem da caixa assistente na escola vou comprar uma caixa de som porque não tem caixa de som suficiente na escola é esse o trabalho e a política do governo Dória é diretamente com os professores assim a imagem a imagem né o filme que a gente pode lembrar é a aprovação da reforma da presidência né é bomba é tiro é bala de borracha é polícia é repressão aprovando uma reforma toque de caixa né sem passar pelo pelo rito normal natural da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e quem eram assim óbvio que tem muitos tipos diferentes de funcionário público não dá pra comparar um auditor aqui fiscal do Estado com um professor pelo salário pela condição de vida quem é quem na fila do PAN não dá pra comparar agora quem tava lá majoritariamente na rua porque a aposentadoria é muito importante porque o professor hoje na periferia ele é o que sustenta a família que tá sem grana que tá sem dinheiro eram os professores então assim a política do Dória tá expressa ali é tiro é porrada é bomba é cacetete eu sei o que eu tô falando é um nível de autoritarismo brutal que pra mim se compara sim ao governo Bolsonaro né eu costumo dizer que o Dória é o Bolsonaro de jacote e falando que acredita na ciente entendeu de jacarezinho na roupa né e quando a gente pensa nas políticas concretas de educação do Rotec Inova todo o programa de de transformação da educação do estado de São Paulo desde o ponto de vista mercadológico não foi dialogado com a comunidade né a diminuição das horas de matérias obrigatórias como português matemática como o estado de São Paulo tá implementando a base nacional como curricular que vai separar a aprendizagem dos alunos da escola pública dos alunos da escola particular como o governo Dória tentou enfiar a goela abaixo pelas diretorias de ensino programas de tempo integral e muitas escolas resistiram eu acontei escolas com vários tipos de assédio moral de repressão a professores e a alunos porque estavam resistindo estar na educação pública com o PSDB todos esses anos foi muito difícil o governo Dória ele é um ele é tipo um trator em chamas ele vai passando por cima vai colocando empresas privadas dentro da escola e hoje no estado a maior parte dos professores gastar muito tempo fazendo o que? Preenchendo tabelas o que muda a educação? Professor em contato com o aluno e aprendendo e se formando e tendo certo conhecimento isso muda a educação o que o governo Dória está fazendo? O professor virou um burocrata você passa horas preenchendo qual é a competência e a habilidade que você está nesse momento aí o aluno acertou no caderno de questões a 1A então ele tem a competência 6 e a habilidade 9 ele errou a 2B então ele não tem a competencialidade a gente está fazendo isso e eu já fiz isso no estado enquanto eu estava no estado no sofá 1 a 1 você tem noção que é 1 a 1 o trabalho do professor pegar uma prova digitar 1 a 1 que questão que cada um aluno errou e qual a competencialidade que cada aluno acertou é esse o grande trabalho de controle social e político da escola pública e precarização porque eu duvido que os filhos do senhor Doria os filhos de toda a base do governo na Assembleia Legislativa tenham uma escola em que o professor passe tempo fazendo isso eu duvido eu duvido e o problema é esse o problema aos alunos são números os professores não têm espaço tempo para entrar em contato com a comunidade o governador aumentou a quantidade de horas que o professor tem que passar na escola sem aumentar o salário é uma categoria que tem várias jornadas de trabalho o professor não dá aula em uma escola só dá aula em duas eles têm outros serviços então na prática você faz com que o professor ele não consiga trabalhar hoje ele diminuiu para 25 minutos o intervalo entre uma aula um período e outro período o que significa isso você está lá dando aula sai você tem que ir para outra escola que hora que você vai almoçar você tem 25 minutos para comer e para chegar na outra escola e é legalizado porque a gente como professor a gente tem o direito entre aspas se a gente tiver baixo salário então a gente pode acumular trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo de trabalhar em várias escolas em várias escolas do próprio estado só que eles criam um sistema que não funciona então o que eu penso sobre o governo Dória para o governo Dória a educação o problema é os professores e a gente resolve controlando ele para ele fazer exatamente o que a gente quer trabalhar tal competência e tal habilidade você resolve esse problema com um grande sistema de controle unificando ele e sendo coordenado por grandes empresas privadas e parcerias públicas privadas e ONGs todos pela educação Fundação Lima que controlam a escola para fazê-la funcionar e aí novamente eu me pergunto onde estão os filhos dessa galera estão nas escolas da Fundação Lima da Fundação Lima do Instituto Ayrton Senna estão sendo controlados pelo Excel não estão então o problema final é os pobres eles não acreditam nos professores não acreditam nas comunidades acreditam que eles precisam porque eles são elite são filhos dos reis o Dória é filho de colonizador do território nacional um dos parentes dele era dono de uma capitania hereditária eles ainda acreditam que eles estão colonizando os pecadinhos os chudidinhos os pobres eles vão dizer como as coisas funcionam isso vai ser num laço e num chicote então a política que está acontecendo nas escolas públicas estaduais hoje é laço e é chicote eu sei que eu falo muito mas eu falei muito pouco o sistema de controle que eles estão colocando sobre os diretores hoje o diretor assim faz assim ele morre de medo porque se ele pisar errado ou ele volta para a sala de aula ou ele perde o concurso público no estado o diretor nem respira nem respira porque a maioria dos diretores ou é designado ou acabou de passar no concurso e o novo estágio probatório que eles fizeram elas são com as metas que o governo tem que atingir metas do governo não da comunidade a comunidade não escolhe nada não determina nada não tem capacidade tem capacidade mas o governo não tem capacidade de avaliar o que está fazendo né então é um pouco isso eu tenho muita angústia porque a escola é um espaço maravilhoso os alunos eles são a coisa mais linda do mundo e eu sempre digo isso você gosta de ser professora eu falo olha mãe eu amo os alunos eu gosto dos meus colegas eu gosto mais de amigos principalmente da escola que eu estou eu gosto muito agora o estado a estrutura o governo é terrível você tem que pagar para trabalhar você tem que lutar contra o governo de noite porque inicia coisa que não faz sentido e você não tem como ajudar as crianças quanto você gostaria é um monte de crianças de ajuda de estrutura e você passa o dia inteiro você fala nossa eu preciso arrumar um psicólogo para uma aí você liga para o caso não tem psicólogo ai eu preciso dizer tal coisa não tem estrutura aí você fica triste e fala o que eu vou fazer não sei vou resignar então eu estou abrindo meu coração para dizer para vocês que os meus alunos sempre mereceram mais e infelizmente nunca tiveram e eu gostaria que no futuro eles tivessem o mínimo que eu estou fazendo agora é garantir que existe espaço para parar e para olhar mesmo para o que eles precisam para começar tudo de novo em 2021 Paula Paula muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alessio obrigado aí pelos esclarecimentos tá bom obrigada viu tchau gente tchau tchau bem começa a ser paga a partir de amanhã a primeira parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos entre janeiro e maio que pediram uma nova análise do cadastro os novos aprovados um milhão de brasileiros fizeram contestação do resultado entre 24 de abril e 19 de julho e foram considerados elegíveis e também beneficiários que receberam a primeira parcela em abril mas tiveram pagamento reavaliado em julho após atualizações dos dados do governo esse novo grupo receberá a parcela de 600 reais do auxílio emergencial em conta poupança social da Caixa o dinheiro pode ser utilizado pelo app Caixa Tem seja em pagamento de contas de concessionárias de boletos compras pelo cartão de débito virtual ou QR Code saques e transferências são liberados posteriormente Jornal da Rede Alessio bem pessoal vamos conferir aí os números do coronavírus em todo o Brasil são 94.781 mortes confirmadas até as 8 horas desta terça-feira apontem um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde o balanço indicou que 995 mortes aconteceram nas últimas 24 horas 2.751.665 casos foram confirmados Jornal da Rede Alessio tá estamos terminando aí esse primeiro bloco de hoje confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alessio já está em fase de formalização de convênio a pavimentação da estrada de Furuyama em Suzano o investimento vai ser aí de 5 milhões de reais puxado pelo governo do estado a obra faz parte do pacote de estradas que o deputado Estevam Galvão do Democratas solicitou ao governador João Doria além dessa vicinal Suzano será contemplada com investimentos na estrada dos Fernandes Caulim e estrada dos Neves sempre gosto de falar nesse final de primeiro bloco quais foram os seus destaques aí né o que você considera importante aí do que a gente falou aqui nessas duas horas aí de ao vivo aqui no Jornal da Rede Alessio da Rede Alessio Tayana eu considero particularmente muito importante o requerimento feito pela deputada Marcia Lia do PT quanto as barragens exatamente acho que é importante sim políticas públicas que fiscalizem né para que não aconteça o que aconteceu com o Brumadinho é pois é e a gente tem a deputada estava falando aí que tem barragens aí aqui na cidade de São Paulo que podem causar aí uma inclusive uma tragédia parecida né acho que esse foi o grande destaque mesmo desse primeiro bloco bem o Jornal da Rede Alessio informando aí tudo que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus faz aí um breve intervalo nós vamos dar uma pequena paradinha não saia daí você acompanha Jornal da Rede Alessio na dúvida não comece